Salve família, esse é um novo episódio de Criative-se começando. Que bom receber o seu feedback, nós acabamos de receber o relatório do Spotify. Nós estamos ali em 1% dos podcasts mais compartilhados do mundo. Então, se tem feito a diferença na sua vida, compartilhe. Se você tem ouvido no Spotify, deixa aquelas cinco estrelas lá, que também vai nos ajudar a chegar em mais pessoas. Nós também estamos na playlist Criative-se do canal Eleve. Se você quer assistir pelo YouTube, temos também com imagem. E se você quiser seguir a gente nas redes sociais, Criative-se, underline podcast no Insta. Tem os canais de cortes e tem bastante conteúdo aí para te inspirar. Lembrando que sempre, uma semana depois, nós colocamos aquele guia do podcast em PDF para você ter aquele tempo especial com a sua equipe. Ou para você relembrar aquela frase que foi marcante, para você ter um roteiro da conversa e saber ali aonde você pode passar para frente também e ouvir novamente aquela história inspiradora. Esse é um lugar de ativação da liderança, da criatividade e da espiritualidade. Hoje eu tenho aqui um convidado mais que especial, alguém que tem inspirado bastante a igreja brasileira, alguém que tem um testemunho fortíssimo e tem sempre uma palavra fresca, com muita revelação, com graça do Senhor. Então, quero te apresentar aqui, pastor Vitor Hugo. Que alegria. Seja muito bem-vindo ao Criative-se. Eu estou feliz, muito feliz de estar com você, ser parte deste projeto maravilhoso, que sem dúvida está alcançando muita, muita gente, impactando esta geração. Estou muito feliz, agradecido. Muito bom, muito bom te ter aqui. Pastor Vitor Hugo, ele é casado com Samira Rocha, é pai da Maria Eduarda, é pastor da Igreja Vitória do Espírito Santo, que está lá em Vila Velha e tem sido conferencista, preletor de grandes conferências na nossa nação, em diversas igrejas e tem nos abençoado muito. Pastor, seu sotaque é do espanhol. Isso, e eu falo portuñol. Falam portuñol. E você veio do Chile para o Brasil. Como é que foi essa história? Como é que você foi parar aqui? Como que aconteceu essa história? Nunca foi o meu plano Brasil, então foi algo totalmente direcionado por Deus. Uma profeta brasileira, eu nunca havia tido contato com um brasileiro. Mesmo que o meu apelido no Chile desde criancinha era Pelé. É mesmo? Me chamavam de Pelé por mi cor, aí todo mundo Pelezinho, 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 brasileiro me chamava. Te chamavam de brasileiro, era uma profecia. Sem saber, já era uma profecia. E aí veio uma mulher brasileira, usada por Deus, que foi a única vez que vi ela, nunca mais vi ela. Aí o Senhor falou comigo, abre tua mala, que vou te levar por o mundo a pregar o Evangelho a toda criatura. Vou te levar para a maior nação da América Latina, onde acontecerá o último grande avivamento. Uau! De onde saldrão braças de fogo para todas as nações. Uau! E isso foi o que me impulsionou a viajar ao Brasil. Desde ali, minha história ficou ligada por completo a esta nação maravilhosa, gigante por natureza. Gigante pela própria natureza. Isso! Que bom que você vai traduzindo também, aí fica muito divertido. É muito bom. E toda a minha formação ministerial tem sido aqui no Brasil. Uau! Veio com que idade para cá? 21. 21 anos? Já estou com 43. E assim, está novinho, está um menino. E assim, você veio com 21 anos, o que aconteceu? Qual foi o plano ali? Foi fazer uma faculdade? Foi se envolvendo no ministério? Foi enviado por uma igreja? O que aconteceu ali? Olha, eu vou falar assim abertamente. Eu espero que não seja um padrão que os jovens querem seguir, tá bom? Tá bom. Não é para seguir a mesma coisa. Não é para seguir o mesmo padrão, a não ser que Deus direcione. Mas é interessante como Deus faz na vida de cada um, né? É, porque cada um é seu cada um falando em Brasília. Sim. E eu vim aqui sem saber nada, sem conhecer nada. Não falava nada de português. E Deus foi colocando pessoas em meu caminho. Dormi na rodoviária Novo Rio. Fiquei em comunidades. Dormi no aeroporto. Então, fui construindo primeiro um relacionamento de zero. E meu ministério ficou quase 14 anos no anonimato, pregando em periferias, em comunidades, em lugares pequenos. Então, foi... Hoje, penso que foi uma loucura. Só que eu sempre falo que se você para para pensar, analisar o que Deus te falou, você não faz. É. Com certeza. Esses minutos para pensar, se você obedeu ou não, cada minuto que avança é um ponto em contra. Então, meu ministério veio sair do anonimato faz sete anos, oito anos. E por muito tempo, ficou ali desconhecido. E essa história começa, então, chegando, ouvindo a voz de Deus e indo ali dando passos pequenos. Isso. É como quando fala na Bíblia que os cegos ouviram Jesus e começaram a gritar, gritar. Assim como Bartimeu gritou, também a Bíblia fala de dois cegos que gritavam, gritavam por Jesus. Eles seguiram a voz. Então, isso é super importante porque a tua realidade não tem nada a ver com a tua verdade. Uau. A tua realidade hoje pode ser anonimato total. Essa é a tua realidade. Mas a tua verdade é que Deus te escolheu para ser uma voz nas nações. Por exemplo, a realidade agora. Estamos em uma sala dentro da estrutura da igreja. O senhor pastor Marcos, pai de três filhos, que mora em São José dos Campos. Porém, os vídeos que você faz, essas conversações que você faz, você está vendo, assistindo, ouvindo em diferentes lugares do mundo. Então, a realidade é aqui, só que a verdade é global. É global. E falar nisso, fomos ouvidos em 38 países em 2022. Olha só. Jesus amado. Jesus. E, pastor, o que foi para você algo que foi um rompimento? Você estava ali, até tem aquela frase, demora muito tempo para que algo aconteça de repente. Quando acontece, a gente quer uma coisa. Mas foram várias coisas. Cada decisão foi gerando. Mas tem alguma coisa que você pode destacar nessa jornada que foi determinante para que você vivesse o que você tem vivido hoje, no sentido de relevância do seu ministério, no sentido de alcançar de uma forma mais plena o seu chamado, o cumprimento de uma profecia que você ouviu quando era garoto. Te falaram sobre o que você está vivendo hoje. E ali, no meio desse processo, as suas escolhas foram gerando, junto com essa palavra, o que você vive hoje. O que você destaca nessa jornada? Eu tenho uma pregação, uma mensagem que Deus me deu, que se chama Você vai se encontrar com sua profecia. Está no YouTube. E aí, eu falo desse tema que eu recebi muitas palavras desde criança que eu ia pregar em todos os continentes, que eu ia pregar em grandes conferências. Por supuesto, a palavra não tinha nada a ver com o que eu vivia nesse entonces. Eu venho de uma família pobre, muito pobre, humilde, simples. Eu falo que deitávamos quatro irmãos em uma cama de solteiro. dormíamos tão apretado, um pastor, que sonhávamos a mesma coisa. Entende? Então, a palavra, o sonho se unia a um só. Não tinha espaço para dois sonhos. Economia, economia. Economia de sonhos. Se haviam dois sonhos, alguém caía para baixo da cama. Morávamos num lugar pequeno, pequeno. Para entrar o sol, nós tínhamos que sair para fora. Entende? Era muito pequeno, muito pobre. E é importante, você que está assistindo a este vídeo, que a palavra sempre vai vir em contra do que você está vivendo. Então, como... Não faz sentido. Não faz sentido. Como alcançou? Ah, Ezequiel, você crê que estes ossos viverão? Moisés fala que meu povo, a meu povo para marchar, mas senhor, está no mar. Ninguém marchou no mar. Então, quando nós vemos o rei que fala para Daniel, Daniel, será que tu Deus te ha podido salvar? Então, a palavra sempre vai vir em contra do que você está vivendo. E é importante, pastor, desculpa aprofundizar tanto nisto. Só que o povo quer uma palavra que este ligada ou conforme ao que está vivendo. Não vai dar, não. Se a gente quer uma palavra que esteja conforme ao que a gente já está vivendo, não precisa de uma palavra. A Bíblia fala assim, a esperança a podemos ver. Para que esperá-la? Não se espera aquilo que se vê. Então, e há muitas coisas marcantes. Estou lembrando agora a mais forte. Eu, quando era adolescente, recebi uma palavra que Deus, em três minutos, iria mudar minha vida. Uau. Aí você fala, como o que aconteceu em anos, iria mudar em três minutos. Aí eu fui, anos, já estando aqui no Brasil, fui convidado por o pastor Tiago Brunet, que é meu amigo pessoal. Me convidou para pregar na igreja que ele congregava. Eu não sabia que era a igreja do pastor Jairinho ou a pastora Cassiani. Eu não a conhecia pessoalmente. Aí eu preguei. Depois que ministrei, desci do altar. E a Cassiani pegou o microfone e cantou e falou, pastor, o senhor poderia voltar, subir novamente e fazer uma oração de três minutos? Uau. Três minutos. Você recebeu essa palavra de 15 anos de idade. 15 anos de idade. E você escuta essa mesma palavra, ou vê essa palavra se cumprir, mais de 20 anos depois. A partir desse culto, Deus começou a soprar meu nome em todo o Brasil. Uau. Uau. Agora, que eu acredito que foi o que mudou como falam em Brasil, virou a chave mesmo em mim. Porque eu entendia que se você não acredita, se você não tem uma atitude, podem vir os maiores pastores do mundo e colocar a mão sobre a tua cabeça que nada vai acontecer. Depois da primeira conferência destino, fomos em casa do Tiago, do pastor Tiago, e estávamos tomando café, conversando. Ele me ficou olhando e me falou, você é horrível. Eu falei, nossa, você é muito amado. Que agradável, né? Ele falou, você é horrível. Quanta gentileza. Ele me falou, você é um péssimo pastor. Aí eu vi que ele estava falando sério. Eu falei, nossa, Tiago, por que você está falando isso? Enquanto você não assuma que você tem um ministério profético, nada vai fluir na tua vida. Meu amigo, esse dia foi uma virada de chave. Ele me falou desse jeito para eu reagir. Foi para revelar aquilo que você expressava e revelava e fazia, um ofício com mais especialidade, com mais assertividade, com mais força. Aquele que ressaltava, que é o ministério profético. É como se, nossa, você faz pão, só que não assume que é padeiro. Compreende? Porque assumir a definição é diferente. É assumir a identidade. E um dos piores males do nosso tempo é a comparação. A gente quer fazer o que o outro faz, a gente quer fluir no que o outro flui, e a gente se apega aos títulos e posições de acordo com o que é padronizado em cada lugar. E também tem um erro que as pessoas pegam. Por exemplo, eu tenho o dom profético, dom de governo, dom lá que Deus deu Efésios 4 para a igreja. E aí as pessoas se apegam ao título, como se isso fosse um ofício. E não é bem assim. Você vai desenvolver. Se você tem o ministério profético, você vai desenvolver. Você vai se tornar cada vez melhor. Não é que você tem o dom profético que você já vai profetizar bem, que você já vai ter autoridade como profeta onde você vai chegar. E aí isso fica muito nebuloso. Mas o autoconhecimento, entender que Deus te fez assim, e você crescer nisso, se desenvolver nisso, se especializar e dar mesmo esse lugar para Deus fazer nessa área, vai te levar a fazer coisas únicas. É verdade. Ao invés de você ficar se comparando. É muito interessante essa história, muito boa. Então qual que é... Deixa eu fazer a pergunta aqui. O que você está fazendo mal porque você está se comparando com outra pessoa? Você se apegou a um jeito de fazer, se apegou a uma função, se apegou a um título, mas na verdade Deus tem algo muito específico. Não quer dizer que você vai deixar de ter o título de pastor, não quer dizer que você vai deixar de pastorear a igreja, mas tem uma ênfase no seu chamado. O que você carrega aí que é único, que é especial, que Deus te deu? Eu sou estrangeiro no Brasil, sou imigrante. Eu sou imigrante. Enquanto, o que estamos falando, enquanto você não assume sua identidade, Deus não vai fazer nada. Não vai fazer nada mesmo. E você vai viver, como você falou, de uma forma nobulosa, não de forma integral, total, sino parcial. Enquanto eu não tinha documento brasileiro, eu podia viver em Brasil? Podia. Só que eu não podia ter conta no banco. Podia viver em Brasil? Podia. Só que eu não podia comprar carro. Podia viver em Brasil? Podia. Só que eu tinha limitações. Uma delas era o tempo. Eu não podia estar mais de seis meses. A identidade chegou sozinha? Não. Eu precisei ir à Polícia Federal. Eu precisei apresentar documentos. Eu tive que fazer um esforço. Tuve que pagar um preço. Eu tive que pagar documentos. Quando eu recebo a identidade brasileira, eu, recién nesse momento, comecei a viver em Brasil. Então, você precisa adquirir a identidade. Mas também precisa entender que a identidade não chega sozinha. Você conhece, pastor, o homem da Bíblia que tinha três nomes? Até fiz uma pergunta difícil agora. Uma pessoa da Bíblia que tinha três nomes? Deus tem muitos nomes na Bíblia. É. Só que eu estou falando de uma pessoa. Uma pessoa, uma pessoa, uma pessoa. Eu vou conversar assim, porque o povo fica pensando, quem será, quem será? Talvez em espanhol tenha mais nomes. Eu não me lembro agora. Olha que forte. Você me pegou. Quando ele nasceu, seu nome foi... Ah, eu posso falar um aqui agora? Não, não, não. Eu achei que tinha encontrado e não encontrei. Pode continuar. Quando ele nasceu, seu nome era Jacob. Bom, e aí? Por uns minutos, seu nome foi Esaú. Mas finalmente seu nome foi Israel. São as três fases que passa um homem. Ou as três fases que passa um líder. Jacob é a identidade que te dão para os pais. É a identidade que você adquire em sua casa, em sua família, em seu bairro, em sua cidade, em sua nação. Então, você adquire a cultura, o idioma, as comidas, a forma de vida, a forma de pensar. É a fase de Jacob. O que você herda, né? O que você é. Do local que você nasceu, a cultura. Como falávamos a palavra que eu te falei do Instagram que você me falou. O orgânico. É a parte orgânica. Só que todos nós passamos na segunda fase que nós queremos ter outra identidade. É o Exaú. É o Exaú. Tem muito Jacob querendo ser Exaú. Exatamente. Só que é uma fase normal. É a adolescência. Uno busca uma moda, um estilo. Alguns se vêm de preto, outros levantam o cabelo, outros colocam camisas tropicales. Ah, entendi. É pessoal. Então, é uma fase que todo... Alguém quer cantar como, por exemplo, a pastora Fernanda Bruna. Alguém quer cantar como a pastora Cassiani. Alguém quer cantar como Fernandinho. Uno quer pregar como o pastor Carlito Pai. Outro quer pregar como o bispo Yotabe Carvalho. Outro quer pregar como o pastor Marco Feliciano. Uno busca se encaixar na fase de Exaú. Só que todos nós temos que chegar a uma terceira fase. De Israel. De Israel. Que é o que Deus quer que você seja. Então, Jacó é quem meus pais querem que seja. Esaú é quem eu queria ser. Mas Israel é quem Deus quer que eu seja. Então, quando nós conseguimos chegar a uma terceira fase, é quando nós conseguimos nos desenvolver. você consegue ativar o ministério do dono que está na tua vida. Você consegue crescer, você consegue prosperar, você consegue multiplicar. Uau. Aleluia. Deus está falando sobre identidade aqui, gente. Tem Jacó querendo ser Exaú porque não descobre o Israel que Deus quer que você seja. Que tremendo. Então, é profundo. É muito profundo. O pastor Stephen Furd, que tem um livro chamado Desqualificado, que fala sobre identidade. E ele até tem uma frase muito boa. Ele fala assim, Deus não pode abençoar quem você deseja ser. Deus só pode abençoar quem você é. É verdade. E só quando você reconhece quem você é, você descobre o que Deus te chamou para ser. Não é tentando ser outra pessoa. Nós vemos isso claramente em Moisés. Está 40 anos em Midian. Já está com 80 anos. 80. Ele fica 40 anos intentando ocultar sua identidade. Fugindo do que fez lá atrás. Intentando ocultar o egípcio que estava nele. Ele o enterra. Só que quando Deus o chama, ele o chamou Moisés, Moisés. O que fez Deus? Desenterrou. Desenterrou quem ele era. Tirou debaixo da terra o hebreu e o egípcio juntos. Compreende? Sim. Então, a identidade é super importante. Vou dar outra informação. Eu estou leindo, já leí várias vezes o mesmo livro do Starbucks. da cafeteria. Sim. Falei direito. Starbucks. Starbucks. Falei como a gente lê. É, da Starbucks. E é interessante que o livro fala em um dos capítulos de uma gerenta que cuidava do área Europa-Oceania. E essa mulher fez um projeto de começar a chamar por o nome dos clientes. Uau. Se você vai comprar um café agora, o que fazem eles? Preguntam o seu nome e colocam no copo. E colocam no copo. Sim. É por causa dessa mulher que ela fez esse projeto há anos atrás. E eles viram que o número de ventas e de fidelidade do cliente se multiplicou. Uau. Olha aí. Porque a pessoa se sentia parte, se sentia considerada porque elas chamavam por seu nome. Uau. Sensacional. Compreende? Então, quando alguém assume sua identidade, por consequência, você é reconhecido por essa identidade. Uau. Os fariseus dijeram, acaso ele não é o filho do carpinteiro? Deus te dá a facultade de multiplicar. Deus te dá a facultade de crescer, de prosperar. Excelente. Identidade super importante. Incrível, incrível. e junto aí de quebra você deu uma dica que vem da história do Starbucks, que a personalização ela sempre será um diferencial na inovação. O que você consegue valorizar da identidade das pessoas, do nome delas, do comportamento delas, sempre vai ser algo que vai agregar demais e vai conectar profundamente com as pessoas. Nós falávamos antes da conversa de livros, aí se você me perguntasse que livro eu recomendaria esse livro. Do Starbucks. Tem um outro assunto interessante, não estou fugindo do tema, está tranquilo. Está dentro do tema, tranquilo. Está tranquilo. Está tranquilo, responde para nós. Quem chegou nesse ponto aqui do podcast, comenta aqui, tranquilo. Está tranquilo. E outro fato interessante que fala o livro, que uma pessoa para ser gerente dessa empresa tem que passar por todas as áreas. todas as áreas da empresa. Estou falando de uma cafeteria. Lavar xícara, outro fazer faxina. Ele tem um quadro que ele tem que aprender a fazer e experimentar cada um dos cafés que venden ali. Então, para ser líder, se o levamos ao âmbito... Tem gente que já quer trabalhar lá, só para ficar experimentando café. Você gosta de café, não é? Eu aprendi a gostar aqui no Brasil. Aprendi a gostar aqui porque o brasileiro toma muito café. Olha aí. Muito. Com pão de queijo, de preferência. o que acontece? Estamos falando que eu quero ser pastor, sim, só que para ser pastor, você primeiro vai passar por la porteria, vai passar por estacionamento, vai ser voluntário, vai ajudar a ser faxina, vai trabalhar com os adolescentes, vai trabalhar com os jovens. Você vai passar por diferentes áreas. Olha aí a revelação, gente. Que tremendo. Demais. Estacionamento, recepção. Servir é fundamental. Vai lá no multimídia, aprende a mexer com as câmeras, aprende a mexer no som, aprende a tocar um instrumento, aprende a fazer um design. Servir é tão importante que uma das principais partes do computador é o servidor. Muito bom. Servir é tão importante que a principal parte do computador é o servidor. Quando resulta a boda de Canaan, o computador funciona sem a tela, sem o mouse, se tirar o servidor, acabou. Acabou, já era. E a igreja, ela se move pelo voluntariado, Tem que ser. É isso aí. Tem que ser. você vê Jesus na boda de Canaan. Quando acabou o vino, Maria não pediu, não sei como pediu, pedir, como se fala? Maria pediu. Não, não pediu. Não pediu. Ajuda ao ceremonialista. Maria não pediu ajuda aos pais do noivo ou aos pais da noiva. Maria chamou o garçom. Uau. Porque Jesus, para fazer milagre, são as pessoas que sabem servir. Uau. Aleluia. Muito bom. Muito bom. Se você quiser ser par de milagre, vai servir alguma coisa. Vai servir. E, pastor, você conta um testemunho de um milagre. Uma cirurgia de 14 horas. Tremendo. Remoção de um câncer no estômago que você passou. Conta pra gente um pouquinho desse testemunho. Tem como? Claro que sim. Eu, 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 dois anos. Dois anos. E ainda estou com sondas agora. Estou com um excesso no meu peito. De fato, agora, comecei a pregar faz uma semana novamente, fiquei mais de 20 dias sem poder pregar. Sem pregar. Já não tenho células de câncer. Graças a Deus. Aleluia. Perdi o estômago, não tenho. Não tenho estômago mais. Eles uniram o esófago com o intestino. Eu, desde pequeno, o pastor, e vi, e era uma dúvida que eu tinha interna, que os grandes homens de Deus, ou as grandes mulheres, se você vê a história deles, todos passaram por uma situação traumática. É verdade. Ou seja, não foi de graça. E, em meu caso, ainda não sou um grande homem de Deus, mas já passei por uma situação traumática. Já é um passo. Não, já é um grande homem de Deus também. Eu estava em uma conferência em Rio de Janeiro e, o dia anterior, pregava a pastora Camila Barros. Houve um problema com o voo, ela não chegou no dia anterior. Aí chegou para a conferência no mesmo dia que eu pregava. Aí o pastor me perguntou se me incomodava duas pregações. Eu falei, nenhum problema, pastor. Então pregou ele e depois preguei eu. Quando fomos a jantar, o Espírito Santo tomou ela e ela veio falando em línguas. Colocou a mão em minha barriga e me falou, você tem câncer. Imagina, você não está doente, não tem sintomas. Quem quer receber uma palavra dessa? Uma profecia assim. Eu falei, nossa, Camila nunca me deu profecia e me dá essa. Meu Deus. foi assim impressionante. Eu fiquei sem chão. Fiquei sem chão de uma vez. Por quê? Porque eu sabia quem era a pessoa que me estava entregando a profecia. Então, era uma mulher de Deus. Era uma mulher de Deus. Então, você sabia que não era qualquer tipo de palavra, era algo que tinha... Exatamente. E isso também é um grande ensinamento. Quem está entregando a palavra? Quem está entregando a palavra? Ah, que pequeno. É que ninguém o conhece. Jeú foi ungido por um filho do profeta. Por um aluno. Um aluno. Mas que andava com Deus, tinha fruto. Eu sempre falo assim, pastor, o interruptor. Interruptor, se fala, para acender a luz. Sim, interruptor. O grande desafio de um decorador, de um arquiteto, é que o interruptor passe desapercibido. Por isso, em todo lugar, é um quadrinho branco e pequeno. É pequeno. Quando não entramos em casa, o primeiro que fazemos, o primeiro, é procurar o interruptor. Porém, é pequeno. Então, passa desapercibido. só que internamente, ele está conectado com tudo. É. Tem interruptor que, quando cumpre sua função, ilumina um espaço específico. E não fala, ah, não, que esse interruptor ilumina só o meu quarto. Está bom. Ilumina só o teu quarto. Só que pega um ferro e arrebenta esse interruptor. O que vai acontecer? Não vai mais iluminar o quarto e pode afetar toda a casa e pode afetar todo o barrio. Uau. Então, um interruptor pequeno pode parecer que não vale nada, porém tem conexões. Pode parecer que não vale nada, porém cumpre sua função de iluminar um espaço. Pode parecer que não vale nada, mas se você mexe com ele, você pode deixar sem luz toda uma casa. Então, às vezes, Deus levanta instrumentos pequenos, pastor, para te dar grandes respostas e nós não os levamos em consideração. Em meu caso, foi um instrumento que eu acredito que é muito grande. E aí, sexta-feira, eu liguei para minha esposa e falei, amor, marca uma endoscopia segunda-feira. Aí, quando me fazem a endoscopia, na endoscopia, já vieram que já tinha tudo destruído por dentro. Meu Deus. Aí, fiz uma bióxia e tive que esperar uma semana. O dia anterior, eu estava pregando na Igreja do Amor da pastora Thalita, da pastora Arthur. Salve, pastora Thalita, pastor Arthur, são muito queridos. São maravilhosos. Vou estar com eles na próxima semana agora. Uau. e ali, quando vamos pegar o resultado, era cáncer maligno. O cáncer já estava expandido com metástase. E aí começou o processo. De um momento para outro, fiquei sem futuro. De um momento para outro. Os planos, a próxima semana vamos ir a comprar, a próxima semana vamos viajar. Não, não, não vamos ao supermercado hoje, vamos amanhã. Esse amanhã já não existia. Tudo incerto. Os planos de não, vamos levar nossa filha à escola de Valé, não, nossa filha para sua festa de 15 anos. É uma situação que você fica sem futuro. fica sem chão. E o único que te mantém em pé é você pegar a mão de Deus. É. É você saber que chegou o momento de você acreditar em o que você prega. É. Um desafio, né? De você acreditar em o que você canta. Uhum. É você acreditar que ele continua sendo o médico dos médicos. É. Então, aí eu viajava a São Paulo porque todo o mundo me falou porque brasileiro gosta de animar, de motivar. Vai para São Paulo senão você vai morir. Aí eu vim para São Paulo e plano de saúde não estava no período de carença, algo assim. Não funcionou. Aí quando me fazem os exámenes vieron que já o cáncer era grave e eu ia ter que fazer todo particular. pagar. Por supuesto, não tinha dinheiro para fazer isso. Aí eu estou no hospital e chegou o pastor Tiago Brunet com o pastor Bruno Brito e o Tiago me abraçou e me falou amigo, o que você vai fazer? Eu falei Tiago, eu não posso ficar aqui em São Paulo muito caro. Aí minha esposa falou, se nós vendiéramos tudo o que nós temos não daria para pagar. Aí o Tiago me falou, fica aqui amigo, este é o melhor lugar. Eu falei, eu não tenho dinheiro. Me falou, você não tem dinheiro, só que você tem amigos. Aleluia. Aleluia. E aí começou, aí eu fiquei em São Paulo, como o câncer já estava muito avançado, em dias já perdi todo o meu cabelo. Na quimioterapia. É, na quimioterapia foi muito agressiva, muito, muito. E aí foi chegando todo mundo para me ajudar. Cláudio Duarte, Cassiane, Jairinho, a pastora Fernanda Bruna, Anderson, o pastor Mirko Levaque, que foi um dos homens que mais me ajudou. Então, e comecei a viver esses processos. Só que se você me fala, pastor, me fala uma experiência marcante. Quando o médico, com muita educação, estava falando que eu estava muito mal, que quase não tinha chance. Quando ele está falando tudo isso para mim, para a minha esposa, em esse momento, Deus me tirou da sala. E eu apareci em uma festa, danzando balsa, com uma mitininha. Era a festa de 15 anos da minha filha. Meu Deus. Uau. Uau. E minha filha estava com 5 anos de idade, mas eu apareci na festa com ela com 15 anos. Aí apareceu um nome de branco e me falou, filho de homem, vem, ve e escuta. Aí eu desapareci da festa e apareceu na entrada da igreja do braço de uma noiva. Uau. Era o casamento da minha filha. Uau. No pior momento, Deus me deu esperança. Uau. No pior momento, Deus me mostrou o futuro. E no pior momento, Deus me mostrou que minha realidade podia ser difícil, mas minha verdade era totalmente diferente. Uau. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Que tremendo. Aleluia. Demais. Demais. E daí em frente, meu amigo, tenho vivido tantos milagres. Tuve problemas nos pulmões, nos rins, intestino. Quase um problema nos pâncreas. Os vasos sanguíneos. Sempre algo novo, mas sempre um milagre. Sempre um milagre. E aquela palavra, ela veio naquele momento específico, dura, surpreendente, mas talvez foi um aviso numa hora certa para cuidar de algo que ainda teria como ser solucionado na medicina. Exato. Porque às vezes tem gente que fala assim, ah, mas Deus falou, agora vai ter um tratamento. Ah, foi curado pelo tratamento. Isso, isso, eu fui questionado nisso. Aham. Quando você está perto do fim, primeiro, Deus te abre a tua visão espiritual. Uau. Segundo, você consegue ver os bastidores do coração das pessoas. É. Ni sempre, pastor, ni sempre, quando Deus te toca, é porque quer tratar com você. Uau. Às vezes, Deus toca a tua vida para mudar o status de quem está perto de você. Uau. pode repetir essa frase em português direitinho, por favor. Às vezes, Deus te toca porque ele quer mudar o status de quem está perto de você. É, porque é nesse momento o amigo vira irmão. Uau. É nesse momento que o amigo vira irmão. Incrível. eu fui questionado. tão verdadeiro isso. Tão forte. Como dizem os brasileiros, é forte. É forte. Eu fui questionado, antes de Deus não te curou porque você fez tratamento. Primeiro, eu acho que é uma frase muito irresponsável. Porque não está questionando o Victor Hugo. Está questionando Deus. Sim. Segundo, viver um tratamento de câncer, só quem viviu ou quem é pariente de quem viviu. porque é algo terrível. Terrível. Eu entendi que a maioria dos cancerosos morre porque desiste. Porque a dor é insoportável. Llega um momento que a morfina parece que não faz o que é só que que é o lindo da história. Quando me faz a cirurgia para tirar o estômago já não tinha câncer. Uau! Não tinha câncer. Já não tinha tumores. E quando o médico me falou isso, a pergunta lógica eu disse doctor, então por que tirou o meu estômago? Era a pergunta que eu fiquei aqui. Ele me falou nós tiramos o estômago porque nós tínhamos como saber se havia raiz do câncer dentro dele. Se nós tirávamos depois esse câncer ia aparecer em qualquer lugar do teu corpo. Ele falou só que vamos fazer uma bióxia. Quando fizeram a bióxia e revisaram todo o estômago que tiraram não tinha uma célula de câncer. Câncerígena. Então Deus me curou. Deus te curou antes da cirurgia. Por que foi a cirurgia? Por que foi o tratamento? Não, não foi tratamento nem foi cirurgia. Isso se chama processo. ressignificou tudo. Ressignificou tudo. Hoje tudo é diferente. Ganhei muita gente para Jesus no hospital. Médicos, doctoras, enfermeiros, enfermeiras, paramédicos. Quem entrava na sala tardinho. Deus pegava todo mundo. Deus pegava todo mundo. E sabe qual foi uma das principais ferramentas que Deus me ajudou para eu ganhar tantas pessoas para Jesus que foram mais de setenta. Eles nunca me vieron sem um sonriso no rosto. Nunca te viram sem sorriso no rosto? Nunca. Uau. Nunca. Eu sempre sonriendo. E quando me doía eu disse está doendo. Uau. Uau. Então, meu amigo e eu glorifico a Deus porque eu falo que estou vivendo os bônus. Hoje eu prego graças a misericórdia de Deus em a maioria das grandes conferências em toda a América Latina, em todo o Brasil, Europa, Ásia. Um menino de um país que não tem cultura evangélica que chegou a esta maravilhosa nação obedecendo uma profecia e que caminou por o vale da sombra da morte. Uau. Então, eu só tenho motivos para agradecer. Que história incrível. Um dia eu estava na baranda do meu apartamento, eu moro frente à praia e eu estava todo hinchado, sem cabelo, com uma mangueira no meu pescoço, outra mangueira no meu peito, outra mangueira no meu costado. Estava reventado. aí estava olhando e as ondas caíam, pássaros voando, uma pessoa jogando vôleibol, outra jogando tênis, é o beach tênis agora. Beach tênis, outro menino se drogando, outro caminando com cerveja bebendo. Aí estava olhando isso e de repente o menino passou corriendo e roubou o colar de outro homem e o menino foi corriendo. O homem ficou olhando e não fez nada. Aí que é o primeiro que você pensa. Eu sirvo a Deus. Luto para levar uma vida honesta e íntegra de carácter. Sou pastor de igreja. esposo sou de uma mulher. Nunca adulterou. Estou com cáncer morrendo. E você vê meninos drogando, outros bebendo e outros roubando. Consaudi. E os consaudi. Podendo correr, podendo viver. Aí eu olhei isso. Foi um baño de realidade e primeiro porque vi que a vida segue. Porque aí você não pensa vou morir e acabou tudo. Não, não. Acabou só você porque a vida continua. Aí eu fiquei olhando e eu tentava não pensar para não pecar. Aí o Senhor me respondeu sem eu perguntar. Deus me falou sabe por que eles continuam vivos com saúde. porque eu estou dando a eles a chance que você já conquistou. Uau. 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 Aleluia. 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 E essa chance é mais é um presente maior do que a própria saúde. É. Uau. Muito maior porque a saúde é temporária. o que Deus quer dar é eterno. Deus é tão grande que a eternidade é pequena para Ele. Ele é pai da eternidade. Aleluia. Uau. Aleluia. Aleluia. Aí eu estava faz uns... Você vai resignificando tudo. Eu estava faz um tempo no aeroporto Campinas. Cinco e meia da madrugada. Assim de braços cruzados com frio. Aí de repente eu senti que alguém se colocou do lado meu. Só que eu sabia que não tinha ninguém. Que era algo espiritual. Aí eu já fiquei arrepiado. Aí o Senhor me falou assim. Eu quero que tu seas como o vento. Eu quero que você seja como o vento. Aí de rápido veio a minha mente lógico que a Bíblia fala que aqueles que são guiados por o Espírito são como o vento. Não sabe de onde vem e não sabe para onde vai. Aí o Senhor me perguntou o seguinte, pastor. Você consegue ver enxergar o vento? Aí eu falei não, Senhor. Me falou o homem só pode sentir o vento ou ver aquilo que o vento pode movimentar. Só que o vento não pode ser visto. Não pode ser visto. Aí eu comecei a chorar. Aí o Senhor me falou eu não quero que ninguém veja você. Mas quero que todo mundo veja o que vou mover através de você. Uau! Uau! Meu Deus do céu! é a minha definição do câncer. O câncer te anula. Mas o testemunho do câncer te faz conhecido. Jesus amado. Jesus amado. Que isso, meus amigos. Que tempo incrível. Tempo lindo. Demais. E que história. E que não terminou, né? Não. Não terminou o testemunho dela. O câncer já terminou em nome de Jesus. Como você disse, né? Que não tem mais nenhuma célula cancerígena no seu corpo diagnosticado e já atestado por exames, né? Exatamente. Mas o testemunho o que Deus está fazendo como ele tem agido continua tão forte tão poderoso movendo inspirando salvando gerando vida para onde passa. Vou explicar isso através da Bíblia para o povo entender para guardar no seu coração. Talvez vou desconstruir um pouquinho do que conhece muita gente, tá bom? Mas se fica ruim depois você os tira. Vamos lá. E quando todos sabem que a filha de Faraão adotou a Moisés como filho. Sim. Miriam falou que ela conhecia quem podia cuidar do menino. Levou para a mãe. Levou para a mãe. Olha que linda. Miriam era uma profeta. O profeta sempre vai provocar que você recupere aquilo que você perdeu. Uau! Então, a mãe de Moisés foi a primeira escrava em receber salário por alimentar seu filho. Uau! Que tremendo! Demais! Ou seja, Deus te paga por alimentar um ministério. Deus te paga por sustentar um ministério. O fato que foi para a Bíblia sendo um menino crescido fale direito. Sim. O trouxeram de volta para a filha de Faraão. A qual colocou por nome Moisés por quanto o havia tirado das aguas. So que acá tem um problema, pastor. Quem colocou nome a ele foi a filha de Faraão. quando o menino já havia crescido. Então, antes disso, ele não tinha nome. Não tinha nome. O pai não colocou nome e a mãe não colocou nome. Então, na verdade, Moisés não era seu nome. Era sua história. Uau! Porque Moisés significava tirado das águas. Então, o nome dele já era a história dele. Já era a história dele. Uau! Então, cáncer, canceroso, não é meu nome. É minha história. Uau! Uau! Drogadicto não é teu nome. É tua história. Fracassado não é teu nome. É tua história. Então, não podemos reclamar por o que hemos vivido. Entendendo que é a história. E quando a gente fala assim, Moisés tirado das águas, era como se fosse um menino achado. Um menino sem pai. Sem mãe. Um menino que estava perdido. perdido. E combina, tem uma conexão profunda com o que você estava falando. Mas não é o nome, é a história. Meu nome é a história. Agora você vê, essa outra pregação. Deus tirou das águas Moisés. O problema é que Moisés nunca saiu da água. Compreendeu? Eu entendi o que você disse. Agora, continua um pouquinho mais. pode falar em português para que o povo compreenda. Moisés, Deus tirou Moisés das águas. O problema é que Moisés nunca saiu das águas. Vamos ver os problemas de Moisés. Rio Nilo. Poço. Mar vermelho. Água de mar. Água da rocha. Água da pedra. Uau! O que deixou fora de Moisés fora da terra prometida. Foi tentar tirar a água da pedra ali, ficar irado, fazer... Então, Deus o tirou da água quando ele nasceu. Só que a água o deixou fora da terra. Uau! A água não saiu dele. Então, não adianta Deus te tirar de uma situação se você não sai dela. Você tem que sair de lá. Que tremendo! Essa outra pregação. uau, uau, uau. Sensacional. E eu quero, você que está nos ouvindo, o pastor Vitor Hugo está aqui compartilhando com paixão, falando da sua história, trazendo muita revelação. E ele é um dos pregadores da Semana da Virada. Então, a essa altura tem uma mensagem lá na Semana da Virada disponível no canal da Igreja da Cidade Online para você assistir e ser profundamente tocado por Deus. Além de tantas outras mensagens dele que estão na internet que vão te abençoar também. Uau! E aí, se o povo meu Instagram é arroba pastor Victor Hugo. Arroba pastor Victor Hugo. Não é pastor. Pastor. Escreve pastor Victor Hugo. Como o nome da bolsa com C. Igual o nome da bolsa. Minha esposa brasileira, eu falo, não sei se ela casou comigo porque sou bonito ou porque meu nome é Victor Hugo. Poderia significar alguma coisa. É uma indireta. Muito bom, muito bom. Você foi abençoado aí, você foi inspirado. Eu ficaria aqui te ouvindo por horas. Nossa, passou rápido. muito rápido, muito rápido. Uma hora que passou muito rápido. Eu estou agradecido, pastor, que Deus continue estar abençoando, que você continue sendo uma voz para esta geração. E o centurion falou para Jesus, não precisa entrar na minha casa, só libera uma palavra. Você está aqui, só que esta palavra está entrando em quantos lares, em quantas casas, em quantos corações. então que Deus continue abençoando a sua vida. E obrigado por estes minutos. E hoje é a festa na igreja. E sim, hoje temos festa na igreja. É isso aí. Muito obrigado. Você já indicou o livro do Starbucks para ler? Tem mais alguma indicação? Eu posso ficar pensando em não ser pastor. Tenia tantos livros para falar e me mandou um livro para tomar café. Eu vou falar que eu faço que talvez pode servir para alguém. Eu todas as manhã leo um versículo e o coloco em minha boca e eu sinto o sabor de ele todo o dia. Wow. assim é como Deus me revela que prega. Wow. Todas as manhãs saboreando um texto bíblico. Saboreando um texto bíblico. Wow. Então, eu sei que os livros são super importantes. Eu leo bastante. atualmente estou leindo um livro que me gusta muito só que eu não estou lembrando o autor só que é um livro que se chama A Bíblia que Jesus leia. Tremendo, tremendo. A Bíblia que Jesus leia. Porque a Bíblia que Jesus leia era o Velho Testamento. É. Que tremendo. É um livro maravilhoso. e eu motivo a todo o povo que está assistindo para ler muito. Sucesso não é casualidade, é resultado. Todo o mundo quer ser número um. Só que tem que ser número dois primeiro. Ou tem que ser último. Eu sei nunca em toda sua vida nunca foi número um. Em casa de seu pai era... Mas ninguém sabe nem o nome direito de quem era o número um. Mas José... Em casa de seu pai era o filho número onze. Só que em um são era o número dois. Primeiro era Jacó, depois José. Em la casa de Potifar, primeiro era Potifar, depois José, número dois. Em na prisão, primeiro era carcelero, depois José, número dois. Uau. Com o faraão, primeiro era faraão, depois José, número dois. sendo o número dois, ele mudou a história. Uau. Aleluia. Sensacional. Que tremendo. Demais, demais. E o autor do livro A Bíblia que Jesus Lia era... O nome do autor, na verdade, era não, é. Filipianse. Iiii. Filipianse. A Bíblia que Jesus Lia é de Filipianse. Tremendo. Depois vai estar lá também no nosso PDF todas as indicações de livros para você conferir. Pastor, Muito obrigado. Muito obrigado, nós dizemos. Se você foi muitíssimo abençoado, como eu fui, essa conversa me capturou. A gente vai entrando dentro de cada construção que você vai fazendo e isso vai queimando dentro de nós. Aleluia. É um dom, é. O dom profético é tão evidente na sua vida. Glória a Deus. E obrigado por dedicar-se ao que Deus te entregou para ser movido por Ele, para abençoar tantas pessoas no Brasil e no mundo. Que Deus continue abençoando o seu ministério. Que Deus continue te dando lugares para levar essa mensagem que Ele te deu para tantas mais pessoas. E que esse testemunho também continue reverberando na sua vida, na sua história. E a gente vai vibrar quando ver você dançando com a sua filha no aniversário de 15 anos. No dia do casamento dela. E continue te dando vida, saúde para realmente continuar fazendo o nome dele conhecido em tantos lugares. Que conversa incrível. Muito obrigado. Obrigado, amigo. E um abraço a todos, meus amigos brasileiros. É isso aí. Criative-se. O extraordinário te aguarda em Jesus. Meu Deus do céu, gente. Que lindo. Demais, demais. E aí? Espero que você tenha gostado desse episódio. Eu quero te lembrar que também nós estamos no Spotify. Pode deixar lá suas cinco estrelas para o nosso podcast. O Criative-se também está no TikTok. Procura a gente lá. Criative-se cortes no YouTube. E também no Instagram. Tá? Criative-se underline podcast no Insta. Valeu, galera. Criative-se. E aí? Tchau.